Pois bem, no Espaço Entrevista, Padre Márcio está conosco mais uma vez para falar da catequese do Papa Francisco, que acabamos de ver o Papa falando mais uma vez da Eucaristia, nesse ciclo sobre a Eucaristia, falando sobre a Missa. Os dois momentos essenciais da Missa, quais são, Padre? Seja bem-vindo. Obrigado. Como o Papa Francisco já ensinou, e é claro, a Igreja ensina isso, esses dois altares, esses dois banquetes, né? A Palavra e a Eucaristia. Um está ligado com o outro. Não há separação. Por isso que ele já tem ensinado isso, ensinou nessa catequese, que é preciso valorizar tanto um banquete quanto outro, por isso, não chegar atrasado na Missa. Então, diferenciando a liturgia da Palavra, do banquete eucarística. Escutar com fé a Palavra. Isso, escutar com fé a Palavra, porque é a partir da Palavra que nós nos preparamos bem para receber Jesus na Eucaristia. Para celebrar a Santa Ceia. Exatamente. Então, o Papa Francisco tocou, nesse sentido, tocou a respeito do sinal da cruz, ensinar as crianças a fazerem o sinal da cruz. Logo quando o padre chega no altar, ou os celebrantes chegam, saúdam ao altar, porque o altar é o Cristo. Então, são sinais que, às vezes, passam despercebidos do povo de Deus. Então, o Papa, como pastor, como aquele que está à frente da Igreja, ele vem nos ensinar essa realidade. E eu gostei muito, porque o padre Wagner Ferreira, da Comunidade Canção Nova, seu colega, também falou a respeito de não chegar atrasado. O Papa falou sobre isso. Tem gente que quer chegar depois da humilha e aí fica complicado, né, padre, de participação na Missa, né? Porque aí rompe realmente, não é? Se há o banquete da Palavra que é tão importante quanto o banquete eucarístico. A Constituição dogmática já dizia a respeito disso, né? Dei Vermo, já falava a respeito disso. Tanto a Palavra tem o seu peso quanto o banquete eucarístico. O banquete da Palavra é tão importante quanto o banquete eucarístico. Então, escutando bem, participando bem, dá... Do banquete da Palavra, dá para participar bem também do banquete eucarístico. Aproveitar, chegar à Igreja, ficar em silêncio, já se preparando para o início da celebração, né? Porque o silêncio também é oração, né? Então, chegar antes, se preparar, se possível, ler os textos sagrados antes para poder entrar realmente no mistério eucarístico, no mistério da Palavra. Olha, eu conversei com o padre Márcio Prado, ele é vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Hoje, esse bate-papo mais breve. Obrigado pela presença, viu, padre? Amém. Deus abençoe. Falou.